Música E aí galerinha, testada e aprovada Estou aqui no mercado público Uma feira da madrugada Essa feira aqui pessoal vem de toda a região De Alagoas E vem até de outros estados Então onde eu vou estar vendo Preço Preço, qualidade de produtos E transmitindo para vocês Que vocês estão assistindo Pessoal, assistam o vídeo até o final O vídeo é muito bom Agradeço a todos que estão no nosso canal O canal cada dia que passa está crescendo mais Esse aqui é o mercado público de Arapiraco Que na verdade Eu deixo até Entre parênteses Para que o prefeito Do município Que os próximos que vier Que deu prioridade a um Ceasa Um centro de distribuição Até porque fica melhor Porque você dentro da cidade Fica um aperto As ruas estreitas E um Ceasa não O Ceasa é totalmente diferente Depois eu estou mostrando para vocês A parte onde fica Onde vende Peixe Onde é a distribuição dos peixes Que já é em outra região Então fica assim Quer dizer Fica aqui uma coisa E lá outra coisa Então não seria melhor juntar tudo Mercado público É mercado público E Ceasa é Ceasa E assim vai Eu acharia que seria uma boa ideia Depois deixo o comentário de vocês aí E para que os órgãos públicos Da região de Arapiraca Alagoas Possa estar vendo Tendo também esse conhecimento A importância que é um Ceasa Valeu Oi, bom dia Bom dia Qual o preço das bananas? Essa segunda aqui é 30 A segunda quer dizer É uma qualidade É Mas um pouco mais fraca Isso A segunda e a primeira A primeira é essa aqui Que é a maior, né? E é bonita, hein, pessoal A banana, né? Olha Legal, hein? É isso aí Obrigado, hein? Obrigado Olha, pessoal Temos coco aqui também Esse coco aqui Qual o preço dele? R$2 Dois Aqui, no caso, é para revenda É isso? Aqui o pessoal vai estar vendendo Mais ou menos na feira De R$2,50 A R$3 Depende Depende de cada um, né? O repasse Esse aqui Qual o preço? Esse aqui também Esse aqui é R$1 O menorzinho Esse aqui O real também O real também Então temos dois preços aqui Olha, pessoal Isso é a batata Vitória É a batata da região De feira grande Aí a caixa sai R$30 E o saco R$30 Que é o mesmo valor Devido a pesagem Que é a mesma, né? É a mesma pesagem A batata show de bola, hein? Aqui no mercado público, hein? Olha aí, pessoal Também é o maracujá Maracujá in natura Vendo esses sacos Esses sacos Vem quantos quilos? Vem a faixa de R$34 R$34 Qual o preço? Estou passando R$100 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 O preço está bom, hein? Até porque ele também Tem um época Que ele chega a R$150, né? É verdade A R$200 Chega até R$200 É verdade E esse aqui é de qual região? Indorama Indorama E o coco? Qual o preço? De R$1 De R$1 É de qual região? Indorama Indorama Já tem coco aqui na região Hoje o pessoal está comprando De R$1,25, né? Verdade Confirma, né? É isso aí, pessoal Olha, cebola roxa Olha o preço da cebola roxa, saco Olha só a cebola É de R$30 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 aqui, ó Cebola roxa Olha as mangas São bonitas, hein? Qual o preço da caixa de manga, hein? É R$30 R$30 Olha, pessoal O preço varia muito Na verdade Os preços todos Eles estão bons, né? Tanto da manga Quanto da cebola E do tomate também Dá pra show de bola os preços aqui Pelo menos hoje, né? Tem vezes que varia de preço Olha, pessoal Quando quiser o lanchinho da madrugada Aquele famoso lanche aqui Olha o Zanilson O lanche dele é um lanche bom De qualidade É um lanche Ele é bem organizado Limpinho Olha o Zanilson aí, essa pessoa Tudo bem, Zanilson? Tudo bem, cara Faz quanto tempo você está aqui? Faz pouco tempo Tem quase uns seis meses Seis meses Mas sempre com produto bom Qualidade, não é isso? Isso mesmo Olha É um churrasco grego Carne assada no pão Olha O Zanilson, qual o preço? Isso aí Barato mais Cinco reais com suco Com suco? Suco é grátis Fruta Olha, bem gostoso, hein? Chega a chama Dá água na boca Vamos vir para cá Para o Mercado Público Fazer aquele lanchinho Vem com o Zanilson É isso? Valeu, Zanilson Obrigado, hein? Olha o inhama aqui Fica logo na entrada Do Mercado Público Aqui Qual o preço da caixa? 100 Desse É o menor O maior Esse aqui é o bonitão É o top Isso aí Olha o pessoal Feijão 24 quilos 48 24 quilos Pesa esse saco aqui 48 reais 2 reais o quilo É isso? Qual região que vem esse feijão? Esse feijão vem de Campo Alegre Vem de Capo Aarana Alagoas Capo Aarana Pidorama Campo Alegre Toda região de Alagoas Fez planta também Tem bastante aqui Tá amanhecendo o dia já aqui Na região Olha as berinjelas aí Qual o preço da unidade da berinjela? 50 centavos E as abobrinhas? 100 reais a unidade É da região Qual região? A região que sai esse produto Daqui mesmo Do Peleve É da roça de vocês? É do plantio de vocês? Ah Acho que eu tenho mais em conta Hoje o preço Hoje foi um dia que eu peguei Todos os preços estão bons aqui Pessoal vai um abraço aí Pra galera do Peleve Eu tinha feito um vídeo lá Se vocês lembram Eu tinha feito um vídeo Naquela região ali Do Abacaxi Que é também lá no Peleve Depois eu fico devendo aí A visita do Poção Pra vocês Então um abraço Vai pra galera do Peleve Agradecendo também O pessoal das bancas Aqui do Ceasa Do Mercado Público E pelo Permitir a gravação E bom trabalho Pra todos vocês Vamos lutar Pra um Ceasa Aqui Dentro de Irapiraca Ok Vamos ver essa nova gestão aí Que vai vir Tem esse foco aí Olha pessoal A rúcula Muito bom Bonita Da região do Peleve Aqui Peleve de baixo É onde tem a parte De O pessoal Tá sempre plantando Chuchu Martelã Depois o roxo E também temos aqui O machixe Olha o famoso caju Aquele que a galerinha aqui Do Nordeste Gostou na 1 Com pitu Com 51 De acordo com o gosto Qual o preço dessa caixa? 50 Vem quantas unidades Rapaz ninguém conta não Não né 1 em 100 aproximadamente A qualidade do caju Tá bonito Ele vem de qual região Esse caju? Vem de Juazeiro da Bahia Juazeiro da Bahia Vem de longe É Tá selecionando aqui Passando tacos De uma pra outra E o preço do mamão Tá quanto hein? 20 20 a caixa E a acerola A acerola tá 55 55 A caixa A caixa vem quantos quilos? Uns 20? Mais de 20 né E a goiaba Tá de quanto? A goiaba tá de 55 Tá mais Isso aí pessoal Bem legal Olha galera Tô aqui com a dona Lúcia E ela já trabalha aqui há mais de 20 anos Nessa esquina Eu acho que muita gente já veio pra cá E já viu ela aqui nessa esquina aqui Já há muito tempo Muito mesmo Então Lúcia Qual o preço do feijão? 5 reais Um litro 5 reais 5 reais É esse litro cheio Não é isso? Olha Ela todo dia tá aqui fazendo o trabalhinho dela Quando não tá ela Tá o pessoal dela Os filhos Ela aí topada Manda um joinha aí pra galera Beleza no sertão? Aê Muito bem Ela hoje tá tímida Viu? Com a menina que falou O Vanessa falou que ela brinca muito Hoje ela tá tímida É porque eu tô com fome O lanche já tá aqui do lado Viu? Valeu galera Olha aí galera Tô aqui ó Um paiol de melancia Bastante hein Qual o preço? Tem essas melancia 7 reais 7 É uma melancia grande que Vende mais ou menos de Vende mais ou menos de A média de 10, 12 reais A unidade na feira Já pra vocês comprarem aqui Já compra um preço melhor Aqui no mercado público Viu? Essa aqui é o mesmo preço Essa aqui pessoal Isso aí Quando quiser vir comprar melancia Em grosso no varejo Vem pra cá Melancia da esquina Melancia da esquina Mercado público 50 reais o saco Fresquinhos Chegou quando essa mercadoria? Hoje de madrugada Hoje de madrugada Que região que vem Abastece vocês aqui? A Bahia Bahia Abastece a mercadoria Aqui é bastante grande pessoal Só que Aqui que nós estamos sempre falando aqui Precisa mais é O SEASA mesmo né Pra que eles possam trabalhar melhor Dá condição de trabalho pra eles né Cada um vai ter seu box Aqui fica até mais fácil acesso a caminhão E a saída de veículo Qual o teu box aqui? Se alguém me procurar qual o nome? Vamvam da Verdura Vamvam da Verdura Aqui no mercado público hein Preço bom e qualidade É isso aí Estamos aqui com o nosso amigo É Leandro Ferreira Da Aquifrutas e Verdura Aqui no mercado público de Arapiraca É Aquifrutas e Verdura Campeão de preço baixo é aqui Aí sim hein É o rei da cebola Ah é Deixa eu te fazer uma pergunta Seria legal se o nosso prefeito Fizesse um SEASA? Com certeza Era o prefeito há 20 anos atrás já Aqui a cidade cresceu demais E tá esse negócio aqui no mercado público Aqui de frente Era pra trejar um SEASA já Porque tanto receber a mercadoria dos próprios do rural Sim Como a gente que tá ali fora Da Bahia, de Pernambuco E toda a região aí Seria muito importante também Porque fica muito apertada aqui a região central né É verdade Fica desse jeito aí ó E o SEASA aqui fica Dá outra estabilidade Pros vendedores aqui né Muito bem Então fica a dica aí prefeito de Arapiraca Vamos acordar Vamos investir É a prefeita né Vamos ver o futuro prefeito Quem vai ganhar né Ah é verdade É verdade Fez uma boa observação É É a prefeita que tá atuando aí Que tá atuando né Que ninguém sabe se ela vai continuar ou não né É verdade Tem aí seis candidatos É sete candidatos Que um desistiu Valeu Obrigado né amigo É hora Ô Damião Qual o preço do pimentão? Trinta reais Pimentão bonito hein Olha pessoal Show de bola o pimentão hein Olha os preços tão bons hein Uma caixa dessas é quantos quilos? Rapaz 15 quilos Quinze quilos de pimentão é bastante hein É isso aí galerinha Por isso que o preço da mercaderia tá mais em conta nas feiras Como aqui distribui então aqui o preço dele tá bom Também o quando chega no resultado final que é o comprador vai também estar bem também Olha pessoal Pimenta Aquela pimenta de cheiro Bonito hein O saco tá custando quanto? Trinta reais hein Trinta E os pimentão? E os pepinos? Pepino é treze por dez Treze unidades por dez Tão bonito também Aqui sempre vem mercadoria de qualidade E fresquinhas Ó Repolho Quanto tá o saco? Vai o trânsito aqui ó Com a gestionamento de que? De carrinhos Eles vão andando e não tem espaço né São muitos carrinhos Devido ao fluxo de carrinhos que é o menino que leva os fretes né das pessoas Ó Tráfico bem grande Por isso que é importante ser asa Nessa região Bem movimentada ó Você pode ver lá no fundo Movimenta lá embaixo Ó o limão Qual o preço da caixa? R$120 Qual região que vem? E qual região que vem? Vem de São Paulo Vem de São Paulo Ó que distante Vem o que? R$2.400 quilômetros pra Viajando aí E o sul para o nordeste Aqui no Aqui no O pessoal não planta aqui na região Aqui de Alagoas é isso? E Sergipe só Só planta Sergipe É O pessoal não tem interesse pelo jeito né Sergipe e Maceió Ah Maceió também tem Eles plantam lá É Entendi Aqui fica na esquina aqui ó Do Mercado Público Logo na entrada Vem aí que os meninos tem preço bom Olha pessoal as abóboras Cada uma gigante Pesa mais ou menos o que? Uns 10 quilos 10 a 15 quilos Ó Prova de leite A abóboras aqui é da região aí Do sertão Não tá não aqui lá Olha pessoal as abóboras bonitas Tá mais ou menos o que? O quilo tá 1,20 Uma abóbora dessa é quantos quilos hein? Aproximadamente aqui uns 10 quilos Oxi Dá mais né? Uns 15 quilos De qual região vocês compram abóbora? Da Bahia Da Bahia né? Uma grande maioria das mercadorias pra cá Vem tudo de fora Ó O saco desse aqui custa quanto? 15 reais 15 É isso aí pessoal Preço bom mesmo Baratíssimo Valeu galera E aí galerinha Vamos ficando por aqui Na loja do meu amigo Vão ter as variedades Obrigado a todos que participaram Da gravação Passaram os preços pra gente Obrigado a todos do mercado público É só se inscrevam no canal Deixem o like E compartilhem Muito importante Pra que o nosso canal Venha a crescer E também nós podemos Também tá fazendo mais vídeos Ok? Obrigado a todos aí Muito bom pra vocês aí Obrigado a todos 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 Obrigado a todos